Tem uma proposta, uma PEC também, que delega diretamente aos municípios os recursos de emendas federais. Hoje, isso são repassados através da Caixa Econômica Federal, na maioria das vezes, algumas pelo Brasil. Isso tem um custo para o município e uma burocracia para o município. Então, a intenção de mandar diretamente para o município essas emendas seria uma questão de gestão. Então, praticidade, para nós, seria mais prático, menos burocrático e, do lado econômico, os municípios economizariam no mínimo 11% do valor de cada emenda destinada ao município. O processo, nós continuaríamos fazendo tudo de acordo com a 866, a legislação que rege. A questão seria nos projetos. A gente teria um tempo menor de aprovação dos projetos e a gestão ficaria a cargo do município. Não teríamos intermediários nessa questão das emendas. Então, eu queria dizer a todos os colegas prefeitos aí, os 32 prefeitos do nosso consórcio de saúde, nós estamos juntos aí, levantando a bandeira municipalista. Preocupados, né? A questão governamental ainda está com um pouco de segurança para nós, mineiros, mas nós estamos tiros na luta aí. A bandeira municipalista está erguida e não vai cair tão cedo. Nós estamos firmes com todos os municípios e com todos os prefeitos.